Senhor presidente, deputado Jorge Atos, senhores deputados, senhora deputada, senhores funcionários aqui da Assembleia, senhores assessores, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, senhor e senhora policial militar aqui presente. Tenho vários assuntos para falar hoje, vou procurar ser rápido. Em primeiro lugar, queria parabenizar mais uma vez, mais uma medalha brasileira de ouro, é o baiano Robson Conceição, 27 anos. Queria lembrar a todos aqui que o baiano Robson Conceição, ontem campeão de medalha de ouro no boxe, é também militar, sargento da Marinha do Brasil. E a matéria, hoje o jornal, a Folha de São Paulo, traz até uma matéria interessante, falando do pelotão de elite das Olimpíadas. Vê se consegue mostrar a página toda, por favor. Dos 11 medalhistas que trouxeram 11 medalhas para o Brasil, e o 9 são militares das Forças Armadas. Então eu quero aqui parabenizar esses militares, a todos os atletas em geral, mas em especial esses militares, porque, deputado Alice Brandão, aqui no Brasil há um preconceito muito grande quanto aos militares. Quando se fala em militar, já se associa à tortura. Quando a senhora falou do funk agora, fala de militar, já se associa a regime militar e tortura. Coisas que aconteceram há 50 anos atrás, que não foi bom para ninguém, os dois lados, ocorreram pelo menos os dois lados, mas o pessoal gosta de falar de um lado só, que é coisa de brasileiro, né? É mais fácil você xingar o outro do que assumir suas culpas. Então aqui nós mostramos um lado da família militar, que muita gente não conhece, do trabalho sério, eficiente e eficaz dos militares do Brasil. E o resultado está aqui. Das 11 medalhas adquiridas pelos brasileiros, 9 são medalhas militares. Então parabéns a todos que têm se esforçado aí. Queria fazer cor à deputada Alice Brandão. Quando eu era vereador na Câmara Municipal, deputado, eu fui procurado pelo pessoal da Liga do Funk. A senhora sabe que eu sou um que combato fortemente o pancadão, tanto que eu e o Coronel Camilo temos até um projeto de lei combatendo esse tipo de crime. E eu sempre quando eu falo, eu não falo o baile funk, que eu acho que é errado falar o baile funk, é pancadão. O funk eu concordo com a senhora, o estilo de música, tanto que o funk, eu sou fã do James Brown, quem curte James Brown sabe que é o funk americano. Aliás, muita gente nem sabe o que é isso, né? Fala por falar, mas a senhora é musicista, a senhora sabe disso, eu sou modéstia à parte, sou músico também, conheço um pouquinho, a gente sabe a realidade das coisas. E nós sabemos que o funk é um estilo musical. Infelizmente, pessoas fazem desse estilo musical, acabam o tornando crime, quando colocam não só letras violentas, letras criminosas, letras que denigrem a mulher, denigrem a família, e nós somos contra isso. Então a senhora tem meu apoio nesse sentido de fazer o funk ser reconhecido como uma arte, como um processo cultural, e total apoio também no combate a esse tipo de letra perniciosa e criminosa que algumas pessoas querem fazer. Nós temos que ser frontalmente contra isso, deputada, porque isso denigra as pessoas e acaba depreciando o próprio cidadão. Eu também queria aqui falar com o deputado Carlos Gianazzi, que eu sei que é um batalhador da escola, tem o seu ponto de vista, como eu tenho o meu, eu tenho um problema, eu respeito muito as pessoas. Eu acho que isso tem hora que é até problema, é até problema, porque você acaba conflitando em determinados momentos. Apoio o ponto de vista do deputado, mas sou contra o projeto, ou melhor, esse negócio de política na escola. Como é o nome mesmo, Carlos Gianazzi? Escola sem partido. Eu acho o seguinte, escola não é para ter partido. As nossas escolas, o senhor é um que vem combater diariamente os problemas das escolas, com toda a veemência, com todo o conhecimento, e concordo, quando o senhor concorda, fala aqui dos problemas na escola, mas eu não vejo escola falando em política, o senhor vai me perdoar. Nós mal sabemos, nossos alunos hoje mal sabem escrever e somar, muito menos a história do Brasil e outras matérias. E nós estamos preocupados, deputado, com política em escola. Eu acho que a política é necessária e importante. Vossa Excelência, eu creio que é um pouco mais novo que eu de idade, mas lembra quando nós tínhamos matérias como educação moral e cívica, o SPB e outras? Vossa Excelência deve ter estudado isso. Que, aliás, o seu partido critica muito. Eu não entendo criticar o SPB, educação moral e cívica, e vir defender política na escola. Eu acho uma incongruência isso. Ou nós fazemos uma coisa séria, para as crianças aprenderem o que são os três poderes, o que são os ministros, como nós sabíamos isso, o que era realmente a realidade que o Brasil tem que enfrentar, do que nós ficamos impondo ideias partidárias nas pessoas. Eu acho que isso é feito por pessoas que querem usar essas crianças, esses jovens, como massa de manobra. E é isso que nós não devemos permitir. Nós não podemos usar os jovens como massas de manobra. Porque todo mundo conhece a história aqui do Frankenstein. Criou um monstro e a criatura se voltou contra o criador. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aqui todo mundo tem cabelo branco, todo mundo já tem, é bem crescidinho, para saber o que nós estamos fazendo. Nós temos que ensinar nossas crianças no caminho do bem, da disciplina. Quando eles tiverem idade para optar, eles optarem pela sua opção sexual, para eles fazerem isso na idade certa. Não nós queremos ficar impondo nos nossos jovens ideias que, para nós, podem ser perfeitas. Mas, no momento de idade dele, talvez não seja aquele momento de sua opção. Então, eu acho que nós temos que prestar muita atenção nisso, deputado. Ter cautela, eu recomendo isso aqui, respeito todos os pontos de vista. Mas esse é o meu ponto de vista. Escola não é lugar de discutir política, é lugar de aprender. Nós podemos até dar uma leve noção de tudo que se fala em política no Brasil. Só para concluir, senhor presidente, faz mais um minutinho. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu sou favorável a uma escola totalmente sem partido. Hoje é dia 17 de agosto. Machado, hoje é uma data muito especial para mim, deputados. Eu queria pôr uma foto aqui, eu não sei se vocês vão conhecer essa pessoa que vai estar na foto daqui a pouco, mas é uma data muito especial para mim. Não sei se vocês conhecem aquele rapaz que está lá de bigode. Aquela era o tenente telhado em 1990, quando ele foi baleado pela primeira vez, no dia 17 de agosto de 1990, combatendo a criminalidade na Vila Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Hoje está fazendo 26 anos que eu fui baleado pela primeira vez. Então, eu faço questão de trazer isso aqui, porque muitas vezes as pessoas me veem aqui no plenário e às vezes tem algumas ideias, não é, coronel José Paulo? Achando que a gente é isso ou aquilo, mas não sabe o que nós enfrentamos. Quando nós estamos falando de criminalidade aqui, deputado Georgiato, nós falamos o que nós vivemos, o que nós enfrentamos. Nós não falamos porque nós lemos, estudamos ou ouvimos falar. Nós estávamos lá. Sabe o que eu sei, que nem fala o cara? Sabe o que eu sei? Porque eu estava lá. Tomei tiro, dei tiro, socorri muita gente, carreguei alça de caixão, vi muita mãe chorando, entreguei bandeira para a mãe, vi muita coisa na minha vida. Essa foi a primeira vez que eu fui baleado, no dia 17 de agosto de 1990, com repórteres do então Jornal da Tarde dentro da viatura. Esse dia foi a primeira vez que eu tive a sensação de que eu ia morrer naquele dia. Tive várias outras passagens, mas essa foi a primeira vez eu, então, primeiro tenente. Aquele do meu lado era o meu motorista, negro, pobre da periferia, deputada Alice Brandão. Negro, pobre da periferia, o melhor soldado de polícia militar que eu tive. Se chamava Arnaldo Francisco dos Santos. Hoje, infelizmente, é morto, mas é um homem que eu tenho um grande carinho, que me ajudou na hora que eu mais precisava e foi um amigo leal, um soldado fiel que eu não esqueço, um dos melhores homens da polícia militar com quem eu servi. Só para fechar, senhor presidente, ontem nós tivemos, perdoem, deputados, pelo tempo, mas ontem nós tivemos uma ocorrência muito grave na via Mogi Dutra, até falei disso, onde explodiram uma viatura da polícia militar, roubaram o major e o soldado que foram tomados de assaltos por criminosos, que iriam roubar três carros fortes. Para vocês terem uma ideia, eu falei com o major hoje, não eram três criminosos, eram cinco criminosos. Os cinco estavam com coletes da polícia civil e dentro do carro tombado que eles estavam, porque eles pararam para atender um acidente de trânsito, os policiais pararam, só que os que estavam no acidente de trânsito eram bandidos que iam roubar três carros fortes. Olha que loucura. E eles foram rendidos pelos bandidos que estavam todos armados de fuzil. E dentro do carro tombado, para vocês terem uma ideia, tinha uma metralhadora antiaérea, uma .50. Graças a Deus, eu falei que os bandidos não tinham atirado, atiraram sim nos policiais, o major teve que sair rolando pela ribanceira para não morrer na mão dos policiais, dos criminosos que atiraram contra ele. Eu trago essas notícias porque quando a gente fala que nós estamos em guerra, a gente ouve a imprensa muitas vezes até me ridicularizar, dizer que eu sou fascista, que eu vivo dizendo em guerra. O coronel Telhado exagera, ele fala em guerra, que absurdo. Até parece que nós estamos em guerra. Está aí. Em 1990, eu já estava sendo baleado, há 26 anos atrás. Ontem, o major foi vítima de tiroteio, graças a Deus não foi morto, não foi atingido, só quebrou o punho. Mas os criminosos, deputado Carlos Janaz, deputado Welson Gasparini, estavam com uma .50 além dos fuzis 556. Senhores deputados, vamos nos unir contra o crime. Todos nós somos vítimas, todos nós temos família, todos nós temos obrigação com os nossos eleitores, e todos nós temos que brigar dentro dos nossos interesses, das nossas ideologias, mas todos nós temos que brigar pelo melhor do cidadão. E o melhor para o cidadão é uma lei forte, que mantenha todo cidadão de bem e liberdade, com seus direitos garantidos, e que coloque o bandido na cadeia. Nós temos que estar juntos nessa luta. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe o tempo excedido. Paz. Comunicação, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. É a gente me está pedindo, senhor presidente. Tenha dois minutos. Obrigado. Eu agradecer as palavras do deputado Milton Vieira, também parabenizar o coronel Nicoluc, comandante do CPI1, lá da região de São José dos Campos, também eu fiz a minha manifestação e esqueci de falar sobre essa grave ocorrência que ocorreu essa madrugada aí, acho que nove veículos incendiados. Pela comunicação, parece, deputado Ed Thomas, que eles não chegaram a concluir o roubo, mas vamos pensar no prejuízo que isso traz para a sociedade. Nove carros destruídos, carros bons, se for colocar isso na ponta do lápis em dinheiro, quanto dá, nove famílias traumatizadas, um prejuízo durante todo o dia, o trânsito hoje está caótico ainda por causa disso, e o interessante é que ninguém faz nada, não mudam-se as nossas leis, continua com esse decreto hipócrita aí do desarmamento, como se bandido precisasse de lei para andar armado, quem está desarmado é o pai de família, é o trabalhador, o bandido está armado, e muito bem, obrigado, e a gente está com essa lei hipócrita, governos hipócritas, políticos hipócritas, defendendo bandido, defendendo ideia errada, e nós aí, deputado Ed Thomas, que brigamos pelo que é certo, eu, senhor, deputado Milton Vieira, o Elcio Gasparini, Jogi, enfim, todos os colegas aí, somos chamados de fascistas, né? Alguma coisa está errada, né, deputado Ed Thomas? Obrigado, deputado Jogiado.